Obrigado, o último orador, um minuto, Edmilson. Presidente, desde o governo Fernando Henrique, iniciou-se o combate ao trabalho escravo no Brasil. Um trabalho importante que envolve vários ministérios, várias instituições. Infelizmente, o presidente Temer cortou drasticamente os recursos em 2017. Só no Pará desceu de 800 mil, menos de um milhão, para 240 mil. Isso implicou num corte de 58% da fiscalização e numa redução em 76% do número de resgatados. Enquanto isso, quero pedir a leitura de uma importante análise feita pela Auditoria Cidadã da Dívida, que mostra que, para comprar votos e manter a impunidade, o presidente Temer, na reunião com o empresário e com os jornalistas, anixará 220 bilhões de dívidas, pasmem brasileiros, 220 bilhões. Isto é um montante maior. Mais da metade dos países do mundo não tem isso como produto interno bruto. E é isso que o Temer deu de presente aos sonegadores, aos criminosos, para se manter presidente até 2018. Mas vai para a cadeia. Muito obrigado, nove deputados.